Há muito desconhecimento, como o senhor está dizendo, sobre esse movimento do Sem Teto. O senhor foi coordenador durante muitos anos. Nós já vimos investigações do Ministério Público, já vimos denúncias na imprensa de invasões que foram... que são relacionadas com o crime organizado, na qual muitas vezes essas famílias, que são absolutamente miseráveis, elas não têm acesso a nada, muitas vezes têm dificuldade até de se alimentar. E em muitas dessas ocupações, dessas invasões, há denúncias de cobrança de aluguel. Como se fosse assim, o sujeito ocupou, mas está tendo que pagar um aluguel para as lideranças desse movimento, dessa ocupação, dessa invasão. Isso acontece? O senhor admite que isso acontece no movimento? Eu imagino que seja difícil coordenar multidões nesse sentido. E uma segunda pergunta associada a essa. Como o movimento se financia? Vamos lá, Dantas. Primeiro é preciso separar o joio do trigo. Gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Às vezes na nossa família. Tem gente que faz presepada e gente que é correta. Então, eu posso te dizer com segurança, porque conheço, que atuei os 20 anos nessa área, 90% dos movimentos sociais é de gente correta, que acredita, que luta para que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas tem gente que se aproveita da luta dos outros para levar vantagem. Como você bem disse, isso existe. Como existe? Eu estou lá no Congresso Nacional. Tem deputado que quer o bem do Brasil, que está buscando fazer leis para melhorar a vida das pessoas, e tem aqueles que querem ganhar dinheiro e fazer esquema. Você não pode generalizar e falar, porque tem deputado corrupto, dizer que todo mundo ali não presta. Ou porque tem alguém que usou o movimento de forma indevida, com sacanagem, vendendo lote, de forma criminosa e precisa ser responsabilizado por isso. Aí você chega e generaliza, o movimento não presta. Não é assim. É preciso separar o joio do trigo. Então, gente que usa o sonho das pessoas por uma moradia, para ter ganho pessoal, é uma pessoa desprezível. Mas que isso se extorque criminosa. E é assim que tem que ser tratado. Você acha que há um radicalismo, há uma generalização, quando a esquerda olha à direita e fala assim, todo mundo é fascista. Não vai um pouquinho nesse raciocínio de generalização equivocada do próprio movimento político? Eu acho que essa generalização é ruim para a democracia como um todo. Seja quando a esquerda olha para a direita e diz, todo mundo é fascista, porque não é. Seja quando a direita olha para a esquerda e diz, todo mundo é corrupto, comunista, invasor de casa. Não. Não é assim. Eu acho que a gente tem que retomar no Brasil a condição de fazer um debate razoável, sensato. Discutir os temas, não ficar discutindo rótulo, não ficar discutindo caricatura. Isso é o que eu tento fazer. Não é fácil, porque o ambiente está muito envenenado. Você chega na rede social, é xingamento para todo lado. Vocês devem ouvir aqui como figuras públicas, os jornalistas estão se manifestando. Se fala uma coisa que um não gosta, se você falar uma coisa que a esquerda não gosta, você vira fascista. Se você falar uma coisa que o bolsonarista não gosta, você vai virar comunista no dia seguinte. Sim, nós precisamos botar a bola no chão e fazer o debate político ser menos raso, menos superficial no Brasil. O meu esforço é esse. Deputado, só rapidamente. Mano, eu já vou passar para você, mas ele perguntou sobre financiamento. Financiamento. Não, é importante. O movimento, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, por ele que eu posso dizer, não posso falar por todos os movimentos, se financia a partir de doações. Tem uma que é pública, que, aliás, aproveito para divulgar aqui na Jovem Pan, que é em crowdfunding, na plataforma Catarse, onde o movimento obtém recursos para fazer suas ações. Tem outras doações que são de aliados. Pegue, por exemplo, o que eu falei do programa Cozinhas Solidárias, que eu mencionei há pouco, que agora nós aprovamos, foi o primeiro projeto de lei que eu aprovei, vai virar política pública. Mas até aqui tem 45 cozinhas que já serviram 2 milhões de refeições sem um real do poder público. De onde vem esse dinheiro? Uma parte de plataforma, outra parte de doadores individuais. tem gente, um advogado que é empresário, chegou para mim um dia e falou, pô, eu vi o projeto, eu quero bancar uma cozinha no centro. E ele sustenta com recurso próprio aquela cozinha, tem pressão de conta, bota no imposto de renda dele, isso é declarado, tem a transparência pública e tudo mais. Então, o movimento se financia dessa maneira. Outra coisa é a produção de moradia. Vamos supor, o movimento vai lá, como eu mencionei, e faz um conjunto habitacional como aquele lá de Santo André, ou como outro que nós fizemos em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, ou outro que nós fizemos em Taboão da Serra, e outros tantos que aconteceram. Aí, uma entidade recebe o recurso para produzir a moradia, com toda a fiscalização de TCU, recebe na obra, ou vai direto para a construtora que está executando a obra. Essa é a questão. Tchau, tchau.